Puxa o cão todo pra trás, marroco Puxa o marroco, puxa o marroco pra trás Desgraça! Ei, tá matando não, véi! Pipoca no capeta Ei, ei, a bola não tá aí lá não Pera aí, Raião, pera aí Você mira no meio, certo? Tá vendo o bingulinho, mano, tá? Você mira no meio dela, viu? Pisou, pisou Puxa o cão todo pra trás Opa, puta bem Rai, chama! No meio dela Bateu o f... Será que é Bolsonaro que tá fazendo isso, mulher? Ah, não pode ser Tá muito mal, amor Agastar a munição do velho Estourou o brilho Estourou o brilho Olha a minha cara Ai, eu vou matar Vai, Raião Raião vai pra cá Olha agora aí Falei no mato Tchau 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 Tchau